A derrota do Brasil de 7 a 1 para a Alemanha mostrou que muitas coisas precisam ser modificadas no futebol brasileiro. Precisamos ter uma base mais forte nos clubes, porque os clubes são a base da seleção brasileira. Não podemos deixar garotos de 15, 16, 17 anos irem embora para o exterior, para o futebol europeu principalmente, sem passar pelos times titulares do Brasil. Então precisamos de uma reforma de mentalidade, precisamos dar mais força para as divisões de base e tentar manter os principais jogadores no Brasil, como a Alemanha vem fazendo nos últimos anos. Ela manteve praticamente esse time alemão que fez uma grande partida contra o Brasil, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Praticamente jogadores atuam no futebol alemão, não tem jogadores que atuam no exterior. Então enquanto nós tínhamos somente jogadores que atuavam no Brasil, até 82 basicamente o time era todo de jogadores que atuavam no Brasil, nós tínhamos um futebol melhor. Infelizmente nós sofremos uma goleada, mas nem todo mal é mal. Essa goleada que o Brasil sofreu de 7 a 1 pode ser um novo rumo, pode ser um novo caminho para o futebol brasileiro, já visando a Copa de 2018 na Rússia. Acho que deva mudar a mentalidade dos dirigentes. Acho que deveria mudar o comando da CBF, porque não dá mais. Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Paulo Del Nero, precisamos de gente nova, com ideias novas e acima de tudo pessoas que não tenham compromissos que imaculam o nome do futebol brasileiro. Precisamos também mudar o comando do futebol. Teremos que ter um diretor de futebol competente, uma pessoa que seja um diretor de seleções, que possa acompanhar todas as seleções de base do futebol brasileiro. E está na hora também de trocar a comissão técnica. O Filipão é um profissional ultrapassado, um profissional que taticamente conhece muito pouco, ele é mais um motivador, ganhou um campeonato mundial em 2012 e tirou para cá, o que ele conseguiu? Mal na Eurocopa com Portugal, foi mal no Bequistão, rebaixou o Palmeiras. Então está na hora de mudar, trazer um técnico mais jovem, uma comissão técnica mais competente, mais tática, e acabar com esse negócio de amizade dentro da CBF. Não dá mais também para o Parreira, que é outro superado. Eu acho que temos que fazer mudanças já, porque no ano que vem temos uma Copa América, e a Copa América pode ser o reinício de conquistas do futebol brasileiro, e acima de tudo, o início das mudanças visando 2018 na Rússia. Claro que nós ainda não estamos na Rússia, nós vamos ter que disputar ainda umas eliminatórias, para que, evidentemente, passando nas eliminatórias, cheguemos com força total na Copa do Mundo 2018, para tentar recuperar o prestígio. Foi a pior derrota em toda a sua história do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, que estava muito marcado com o Maracanácio de 50, vai ficar marcado agora com o Mineraço de 2014.